E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal. Tu já sabe disso, também já sabe que tem que deixar o like, certo? Quer dizer, você já vai saber, eu digo que você já sabe, não é por soberba que você tem que me conhecer não, tá? É porque a maioria que assiste o canal é porque já conhece o canal, por isso que eu já falei dessa forma. Mas se você não conhece o canal, fique sabendo que esse não é um canal de cofas, eu jogo o cofas, gosto do cofas, mas não é um canal exclusivamente de cofas, eu jogo outros jogos, então se você gosta de outros jogos, acompanhe o canal que nós trazemos aí, essencialmente, gameplay, gameplay com muito bate-papo, gameplay bem demorada porque a gente conversa muito. Mas vamos lá, novos modos de jogo, então eu já deixei aqui na tela da masmorra de plugin, né? Que é essa planta de plugin, aliás eu vou até voltar uma tela, né? Vou botar uma tela aqui, ó, vou botar uma tela não, vou botar outra tela também, pronto, vou botar para a tela inicial logo de uma vez. Então, a gente teve aí a masmorra de XP, que é a cápsula de despertar, nós tivemos a masmorra de plugin, nós tivemos a torre da ilusão e nós tivemos o modo história liberado, certo? Eu vou falar aqui primeiro da masmorra de plugin, que é onde a gente vai pegar, né, os plugins, né, que são os novos equipamentos, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda, então os plugins estão aí, né, você tem que colocar para farmar, para poder conseguir pegar esses plugins, ou então você vai jogando lá e vai pegando alguns no dia a dia, beleza? Nós tivemos aí a masmorra de XP, uma nova masmorra de XP, né, que já está aqui, a masmorra de XP, essa parte aqui que eu já falei em outro vídeo, então se você não viu, você pode ir lá, mas está aqui nessa parte aqui da masmorra de poder, né, masmorra de XP, masmorra de poder, olha lá, certo? Vamos voltar lá, rapidamente, ó, masmorra, vai na parte de masmorra, beleza? Beleza? Aí vem masmorra de poder, beleza? E aí depois de masmorra de poder, você vai aqui em masmorra de XP, masmorra de XP, falou? Masmorra de XP, depois você vai ali nessa segunda parte, né, aqui com a XP, por isso que é onde você vai pegar as novas cápsulas de XP, lembrando, né, já falei em outro vídeo, mas só para recordar que esse modo aqui só vai estar liberado quando você concluir o evento anterior, né, esse evento aqui anterior, aí você finalizou ali a parte inferno, né, que é essa daqui, aí você vai liberar o novo modo lá, que é essa parte aqui, beleza? Valeu? Ah, o que mais? Nós tivemos liberação no modo história, certo? Modo história, vamos lá no modo história, modo história, ó, vou clicar ali em modo história, vou clicar em história, né, vou clicar em história de novo, olha, coisa, né, vou selecionar a série, clicar lá em selecionar a série e saga Ash, essa saga Ash é a parte que está liberada aí do modo história, valeu? Eu ainda não fiz, porque não tive tempo, não sei o que tem de bom aí, deve ter alguma coisa, imagino eu, né, então tá aí o modo história, e nós tivemos também, né, vou entrar aqui na masmorra novamente, vou clicar em masmorra do desafio, certo? Então, masmorra do desafio, mas não foi, porque aqui, masmorra do desafio, agora foi, masmorra do desafio, tem hora que dá uma bugadinha aí, né, e você vai lá, aonde ficava a masmorra do inferno, agora você vai ver que você tem aqui uma nova torre, né, a torre da ilusão, beleza? Então, se você gosta de ser iludido, você vai jogar muito essa torre aí, que eu não joguei ainda, infelizmente, não tive tempo para poder fazer isso aqui, mas, é, eu sei que, eu já vi ali que tem, deixa eu ver as recompensas, 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 tem bastante recompensa boa aí, ó, e recompensa boa, 2k de rubi, pô, na 5, olha só isso, né, boa, gostei das recompensas, hein, recompensas boas. Então, tem aí essa torre da ilusão, para quem vai fazer aquelas missãozinhas, eu, particularmente, estou fazendo aquelas missãozinhas de fazer a torre da ilusão como? Lá a missão é, jogue a torre da ilusão uma vez, então eu entro na torre da ilusão uma vez, clico em sair, saio e já cumpri a missão de jogar a torre da ilusão que tem nessa missãozinha aqui, ó, que tem nessa missão aqui, né, vai ver, eu já fiz essa missão, beleza? Valeu? Então, é isso, deixa o likezão aí, se você gostou do vídeo, beleza? Eu vou ficar felizão se tu deixar o like aí, compartilha, e diz o que você está achando dessa série, dessa playlist que eu estou fazendo, dessa série de vídeos que eu estou fazendo, dessa cobertura, se você gostou da ideia de ter cada coisa separada aí, porque tudo em um vídeo só fica muito, muita coisa e a pessoa não consegue captar tudo, né, porque realmente é muita coisa, eu mesmo tive que anotar cada um deles para poder fazer, porque é muita coisa e eu acho que fica melhor assim, né, tipo assim, quando a pessoa, ah, mas onde é que fica essa torre aí, ah, vê lá o vídeo lá que o cara está falando lá, onde é que fica aquilo dali, blá 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 blá, dicas de gameplay, depois a gente faz, depois que eu aprendi também, que eu não joguei ainda, né, mas é isso, valeu, grande abraço, hein, fui, obrigado. Tchau, tchau.